Muito bem-vindo ao primeiro vídeo de 2023, direto da Bahia. Por causa de um sonho antigo, tivemos que nos separar da Bali por algumas semanas. Fizemos uma viagem de motorhome com uma grande amiga, atolamos e conhecemos o lugar com a melhor vibe da Bahia. Tudo nesse episódio. Bora viajar nas ideias! Filha, Bali, nós vamos ficar 40 dias longe de você, neném. A gente tá fazendo o último passeio. Ó, senta, vem cá. Vem cá, dá um beijo no papai. Filha, vem dar um beijo no papai. Dá um beijo no papai. Isso, de despedida. Chegou a hora. Os últimos minutinhos, meu último passeio com a Bali. São só 40 dias. Aqui, 40 dias, a gente tá juntos de novo. E aí, depois, serão dois anos até o Alasca. Vambora! Tá muito mimada, Lilica. Presta atenção, isso é culpa da sua mãe. Culpa minha. Vai ficar de castigo. Ó, ó, ó. Ó, melhor amiga da Bahia, hein? E essa cama é dela. Oi, olha a Cissa. Ei, Cissa. Olha a minha amiga. Ah, amiguinhas. Ó, amiguinhas. Ó, o Rafa já se despedindo da Bali. Não, tá tudo bem, amiguinha. Não fica com ciúmes, não. Não, não. Essa é a... E agora eu tô com o meu pai, você deixa. Essa é a titia Bala, que vai ficar com a Bali. Eu não sei se eu vou devolver, né? Pelo amor de Deus. Já tem as duas meninas, já vem vindo a Alicia e a gente manda mais uma ainda pra ela cuidar. Vai vir buscar, vai falar, oi, o Rafa e o Tom. Ai, fala que eu não tô. Cadê? Acheou. O Bali, vem cá, 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 meu amor. Essa é a Lilica. A gente vai se apegar. Ah, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não pode de jeito nenhum. Não pode. É, depois de deixar nossa filha em sanca, pegamos a estrada rumo à Bahia. Foram mais de 2 mil quilômetros de estrada, nem sempre tão boas. Muita aventura, buracos, chuva, mas os dias que estavam por vir prometiam muito. Muito bom dia, quarta-feira de chuva aqui em Tirapora. Vou te mostrar pra vocês como tá o clima. Tem poeira na estrada ou não? Não, não tem. Não tem. Carro velho. Olha isso. Nem no chuaio. O Universo Paralelo é o maior festival de música eletrônica da América Latina. E ocorre em meio à natureza, na frente do mar baiano. E se engana quem acha que é só música, festa e curtição. O P é conhecido por várias intervenções artísticas, momentos de reflexão, espaço de yoga, mar. E dois momentos que ficaram marcados, além dos inúmeros momentos de diversão, é claro. Foi um ritual indígena que aconteceu em uma das noites. E claro, nosso Réveillon. O P, é muito bom. O P, é o que voa. O que voa na floresta encantada. O P, é o que voa na floresta encantada. Mas os momentos que não estávamos na festa era a maior parte E vai ficar a saudade dos rolês, das praias E dos inúmeros esquentas que fizemos em nossa Motorhome Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês O Rafa não estava animado pra ir pra festa hoje E aí a gente deu uma animada com ele com bebida, claro Pra dar aquele up no garoto E aí ele falou que a música de vida dele é essa daqui Quer ver? Eu vou virar pra vocês Puta que pariu Não é que eu não estava animado, cara Pensa só Nós ficamos ontem, chegamos lá Quatro e pouco da tarde Ficamos até as quatro da manhã Doze horas dançando sem parar, não sentei um minuto E daí chegamos aqui e dormimos só quatro horas Fala a música, qual que é essa música? Puta que pariu, deixa eu contar Que ele já falou que eu não estava animado Eu estou justificando por quê Agora vamos lá, música de vida Música de vida é Não me empurra que eu já estou na beira Tentando não fazer besteira Não empurra não, não assopra E de todas as festas e lineups Esse com certeza foi um dos mais animados Música de vida é 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 Música de vida é